Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, partilhando a Palavra de Deus, a nossa irmã, irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que esta Palavra que vai ser meditada seja acolhida em nossos corações. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, mais uma vez aqui juntos Para estarmos com a Palavra de Deus E a Palavra de Deus hoje nos vem da leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Então quem tem a sua Bíblia, vamos olhar juntos Ela é 2 Coríntios capítulo 3, versículos 15 a 4 E depois do versículo 1 ao 3 Esta carta vai nos dizer assim Irmãos, até ao dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés Um véu cobre o coração deles Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado Pois o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade Todos nós, porém, com o rosto descoberto Contemplamos e refletimos a glória do Senhor E assim somos transformados a sua imagem Pelo seu Espírito Com uma glória cada vez maior Não desanimamos no exercício desse ministério Que recebemos da misericórdia divina E se nosso Evangelho está velado É só para aqueles que perecem que ele está velado O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos Para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus De fato, não nos pregamos a nós mesmos Pregamos a Jesus Cristo, Senhor Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos Por causa de Jesus Com efeito, Deus que disse Do meio das trevas brilha a luz É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações Para tornar claro o conhecimento da sua glória Na face de Cristo Então, essa alegria desse trecho que São Paulo dá aos coríntios A beleza de ver que Quando nós pecamos, nós eramos Um véu se cobre com nós Que imagem bonita, não é? Um véu que nos tira dessa presença de Deus Quando nós nos convertemos Esse véu é tirado Olha que bonito Todas as vezes que o coração se converte ao Senhor O véu é tirado Então, a conversão é necessária a cada dia Ela é necessária a todos nós A mim também A partir dos meus pecados Dos meus erros Das minhas caídas Das minhas incoerências Eu vou colocando um véu Um véu em meu coração Mas, à medida que eu me converto Que eu volto para o Senhor Que eu de novo volto para Ele Que eu peço perdão Retomo a minha caminhada Esse véu é tirado Essa beleza da misericórdia de Deus Que hoje São Paulo quer nos dizer Ela é feita através do Espírito O Espírito vem nos ajudar A tirar esse véu O Espírito vem falar em nosso coração Sobre a nossa conversão Que ela é diária Todos nós fazemos pecado Todos nós erramos Mas todos nós também somos chamados A retomar a caminhada É por isso também que eu não posso Ficar condenando continuamente meu irmão Se meu irmão quer voltar a fazer uma caminhada Eu preciso também ajudá-lo Porque muitas vezes o véu dele já foi tirado E eu continuo colocando um véu em cima do meu irmão Tirando essa liberdade do meu irmão De caminhar para Deus E São Paulo vai nos dizendo Todos nós Todos nós, porém, com o rosto descoberto Vamos refletir essa glória do Senhor Então no momento em que esse véu é tirado do nosso coração Nós seremos reflexos do Senhor Reflexos da sua bondade Do seu amor Da sua misericórdia Mas isso vai ser um exercício contínuo Porque somos humanos E necessitamos todos os dias do Senhor E São Paulo vai dizer Não desanime Não desanime no exercício Desse ministério De levar a palavra, o amor A misericórdia de Deus aos outros Não desanime Porque o Deus do mundo de São Paulo Vai nos cegando Cega a nossa inteligência Cega a nossa vontade Cega tudo aquilo que somos Cega os nossos caminhos Mas a luz esplendorosa de Cristo Como fala São Paulo aos Coríntios Ela vai cada dia também nos iluminando Qual é então o nosso papel? O nosso papel é fazer sempre continuamente Essa conversão para Deus Nos abrir a ação do Espírito Santo Deixar que o Espírito trabalhe na nossa vida Para a gente cada vez mais Ser esse reflexo do amor de Deus aos outros irmãos É isso que a igreja é chamada E todos nós somos igreja Somos chamados a irmos ao encontro Daquele que mais precisa A nos colocar a caminho A ser uma igreja em saída Como diz o Papa Francisco Mas ser saída por quê? Por mim? Não, não é por mim É porque o Senhor trabalha em mim Porque o Senhor quer de mim um discípulo Porque é Ele que é o autor de tudo Não é a partir de mim Diz também São Paulo Eu não anuncio a mim mesmo Eu anuncio aquele que fez maravilhas em mim Que é o Senhor Eu sou só um pobre servo Uma pobre serva Que também tem meus erros Meus pecados Mas o Senhor se usa justamente desses Tem uma frase muito linda Do Padre Ezeferino Nosso fundador que lhe diz Eu confio na ajuda daquele Deus Para brilhar também no coração dos outros Somos pequenos sim Mas pequenos nas mãos do Senhor Então possamos também cada um de nós Na nossa família No nosso trabalho No nosso lazer No nosso descanso Seja onde for Sermos que nem São Paulo diz Essa luz esplendorosa do Evangelho Que não vem por nós mesmos Mas que vem por uma ação que Deus realiza em nós E Ele vai dizendo assim No meio das trevas brilha a luz Que lindo, né? É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações Para um claro conhecimento de Jesus No meio das trevas a luz brilha Para que a luz se faça a verdade no meio dos homens Que nós também, cada um Possamos ser essa centelha Não precisamos ser um farol grande Deus não pede de nós Além do que aquilo que podemos dar Mas que possamos ser essa centelha de luz Essa luz pequenininha Que brilha, mas que brilhe o caminho de alguém Não porque a luz é nossa Mas porque a luz é Cristo Nós vamos indicando Ele E Ele vai fazendo de nós os seus instrumentos Por mais pequenos e frágeis que somos Porque como diz São Paulo A nossa força está em Deus Ele é a nossa força Pedimos então que no nosso caminho Possamos confiar na força, no amor De Deus que vai agindo em nós E não desanimarmos Não desanimarmos pela nossa pequenez Mas sim podermos ser para os outros também Instrumento do amor e da misericórdia de Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E que Deus da paz, do amor e da misericórdia Nos abençoe hoje e sempre Amém 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 Obrigado.